Conheça o curso de Engenharia Ambiental, uma das novidades da Universidade Fevale em 2017. O engenheiro ambiental é um profissional multidisciplinar que atua diretamente com o meio ambiente, tanto no setor público quanto no privado, buscando a preservação, conservação e controle ambiental. Saiba mais em fevale.br barra engenharia ambiental. A menor distância entre você e um novo mundo.